Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para trazer para vocês, ou na melhor continuar né, a nossa série aqui de Metro Last Light. Galera, é bem complicado nesse jogo, sabe o que? É munição, é bem escassa mesmo a munição, tá? Então precisamos tomar uma postura mais cautelosa e jogarmos mais no modo Stealth. Ó, tem um ali, eu acho que tem um por aqui, pois eu estou ouvindo ele cantar. Ó, ele está aqui ó, vamos esperar aqui, opa, opa, vai me ver, não, não me vê não, beleza, esperar ele virar, pegar ele pelas costas, ele está tentando olhar por baixo ali, aqui ó, vamos ver ó, nada de munição né, munição zero, então vamos ter que matar ele. Vamos pegar a munição dele, será que ele vai vir para cá? Acho que agora é a hora. Beleza, acho que está tranquilo, pegamos a arma dele aqui. Vamos lá, vamos partir para aquele lá, então. O cara está cantando. Vamos. Vamos lá. Mais um pouquinho, beleza. Cortamos aqui a garganta dele. Agora ele está mais tranquilo. Poderia ter aquela parada igual do Assassin's Creed, né galera. Opa, opa, tem alguém me vendo. Não, vou voltar para cá. Eu vou ter que atirar. Beleza. Opa, tomando bala. Aí. É, não é tão fácil matar eles não, viu. Ó, os carinha demoram para morrer. Morre, mano. Beleza. Cadê, ó. Tem dois ainda ali. Estou vendo pela mira laser aqui. Opa, se esconder de novo. Demorou um pouco para recarregar. Tá. Vamos lá. Tem mais um só. Tem mais dois. Tem mais um aqui atirando em mim. Nossa, eu fui bem venho agora. Beleza. Tem só mais um. Tem só mais um. Olha ele aqui. Nossa senhora, que venho que eu fui. Na verdade, tinha dois, né. Tem mais um aqui atirando em mim. O filho da puta. Nossa senhora. Não sei como não morremos agora, galera. Como toma a paradinha aqui. Beleza. Estamos curados. Vamos pegar toda a munição aqui. Todas as armas dele aqui. Porque como eu disse para vocês. É bem escasso mesmo. As munições nesse jogo. Estou com essa pistolinha aqui. É bom que ela tem silenciador, né. Então vamos ver. Aqui tem mais munição. Tem mais munição. Aqui eu queria trocar essa pistolinha. Mesmo ela sendo muito boa. Mas eu não estou encontrando nada aqui. Que os caras estavam comendo um bife aqui. Tá. Então vamos lá. Já pegamos tudo que tínhamos que pegar, eu acho. Vamos lá em cima. Só dar uma olhada. Para ver se não faltou. Se não faltou pegar nada. Tá. Vamos lá. Já que matamos todos por aqui. Aqui, ó. Opa. E tem uma outra arma aqui. Ué. Como que alguém me vende? Não tem mais ninguém aqui. Apagar essas luzes. O cara aí está perguntando. Ele passou um rádio, na verdade. Perguntando se tem alguém vivo. Beleza. Aqui desligamos todas as luzes. Assim fica bem melhor. Vamos pegar munição aqui. Eu não sei muito bem ainda usar esse guia aqui. Essa paradinha aqui. Eu acho que eu não estou precisando de nada, não. Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos com essa espécie de shotgun aqui. Temos a nossa meio tranquinha aqui. Cadê? Essa daqui. Bom. Três armas. Então eu acho que está bom. Vamos lá. Bom, vamos lá não. Vamos ver para onde temos que ir aqui, né? Não tem mapa. Não tem nada. Isso aqui é ruim. Talvez é por aqui. Esse elevador aqui. Não. Beleza. Tem mais arma aqui. Mais munição. Mas de onde tem alguém me vendo? Tá, esse daqui não dá para pegar. Então vamos lá. Vamos dar a volta lá para onde nós entramos. Por aqui. Tá, aqui está trancado. Então vamos ver. Então não dá para entrar por aqui. Queria muito saber. Onde nós vamos. Vamos ver. Por aqui também não tem nada. Vamos olhar bem aqui. Ali tem uma porta. Aqui é aquele elevador. Saída. Vamos seguir a... Seta de saída. Aqui é um banheiro. Caralho. Onde eu tenho que ir? Aqui. Também está trancado. Estou meio... Meio travada aqui, né? Eu chego aqui e faço um barulho. Eu chego aqui e faço um barulho. O que é isso? Martelo. Suspensor. Está com um barulho. Não dá mais para pôr. Não dá mais para pôr. Estou com sério problema aqui de localização. Saída. Eu acho que deve estar escrito aqui. Mata ele. Que não era para matar ele? Não podia matar ele? Ah, pegou uma sniper da hora agora, hein? Vamos... Vamos... Vamos ir me tranca. Vamos ir me tranca. Vamos ver o que temos por aqui. Aqui não tem nada. Aqui tem um... Tem uma carne. Um pedaço de porco. Sei lá o que. Tá, e agora? Como que eu faço? Não tem saída para cá, não? Aqui, vamos... Entrar aqui pela tubulação. Aqui, eu grito que dê. Sim, dá. Ó, caímos aqui na... Sei lá. Parece uma plantação de maconha. Ó, já tem um carinha ali. Vamos pegar nosso... Nosso super rifle. O problema é aquela luz ali, né? Aquela luz está tensa. Não sei se é uma luz ou alguém... Algum cara soldando, né? Eu acho que é algum cara que está soldando. Eu não estou prestando atenção, tá? No que está sendo escrito aí na legenda. Pois eu estou tenso aqui. Ó, vamos ver. É só parar um pouquinho que eu consegui te acertar. Beleza. Um já foi pro saco. Acho que o cara está ficando doidão. Com um monte de maconha aqui. Vamos lá no modo stealth. Muita cautela, ó. Tem bastante ali, hein? Faltar um. Beleza. Foi? Foi. Vamos pegar as munições aqui. Opa. Tem um ali, hein? Onde é? Cadê? Aqui, ó. Caralho, velho. Nossa, agora veio um monte. Agora veio um monte. Carrega, recarrega. Trocar de arma. Olha, é uma... É uma sniper metalhadora. Tá, tranquilo. Vamos pegar os armamentos aqui. As munições, tudo mais. Vamos ficar carregado aqui com todas as armas, né? Vamos apagar essa luz. Opa. Tem alguém aqui? Sniper. Tem munição? Tenho. Não tem ninguém. Também parece que tem ninguém. Bem legal as armas desse jogo, galera. O problema é esse daí que eu disse de munição, mas... Não tá tendo tão pouca munição, né? Estamos até com bastante munição. Pois estamos matando bastante aí, caras, né? Não veio mais nenhum tipo de monstro, nada, né? Porque estamos aqui dentro dessa seita aqui, sei lá, esse hate aí. Esse grupo. Ó, temos aqui... Essa paradinha aqui. Temos mais um suspensor. Temos três armas aqui pra escolher. Parece ser uma granadeira. Vamos trocar. Vamos trocar... Vamos trocar por essa que tá acabando a munição. Tá, mas não tem munição dela também, né? Esse que é o problema. Não vai me adiantar muita coisa, não. Vamos com a nossa meio tranquinha, mela. Tá, tô ouvindo um barulho de carro aqui. Aqui tá fechado. Opa. É, claramente. Eu vi alguém passando, eu acho. Tá, temos que entrar daqui. Apagar essa luz. Sempre é bom apagar essas luzes aqui. Por aqui não dá pra ir. Vamos por aqui. Podemos acender a nossa aqui, né? Como que acende? Aí. Tá, chega. Não quero mais. Vamos aqui bem stealth. Aqui tá. Aqui já matamos todo mundo. Ó, tô ouvindo vozes. Nossa, nossa sniper. Ó lá. Tem dois, eu acho. Já foi. Tem três, na verdade. Tá. Matamos três. Vamos ver se já tinha mais. Nossa, de onde você veio, maluco? Tava lá dando. Tem mais gente aí com você? Eu acho que só tava ele nadando, mano. Ah, que vai ser embaçado acertar eles, hein? Puta, pior que a minha munição. Acabou de sniper. Ó. Retira o que eu disse da munição estar boa, tá, galera? Temos três balas. Será que seria o caso de vir por aqui? Ó, tem um cara ali. Vamos ver... Tava aquele, cadê? Ó, tem munição aqui. Opa. 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 Vamos lá! Vamos lá! Por trás acho que não dá pra vir não, né? Vai, mano. Você não vai vir? Caralho, que tenso. Esse jogo é bem complicado, galera. Não tem granada, mano. Não. Nossa. Ferrou, ferrou. Corre de novo pra água. Não desce, velho. Vamos tomar uma paradinha aqui. Vai, vai. Recarrega. Ai, tem que descer aqui. Vai, vai rápido, vai rápido. Vai, entra de novo. Não, não sobe não. Isso. Vamos esperar o próximo. Vamos ter que fazer assim, galera. Senão, não vai ter jeito. Olha, não morre nem fudendo. Beleza. Desceu mais um. Facadinha no crânio. Pegar a arma dele. Beleza. Pegamos munição pra sniper. Agora aqui fica mais fácil. Acho que tem bastante cara ainda, né? Cadê? Olha eu aqui, ó. Desce aqui. Desce aqui. Desce, mano. Eles não vão mais descer, eu acho. Ficar tão esperto agora. Desce aqui. Desce aqui. Desce aqui. O que é o diabo? Tá louco. Na bunda dele, eu tô atirando aqui, ó. 42 tiros. Tá louco. Acho que ele morreu, né? Tem um ali do lado. Vou ter que subir. Vou dar uma olhada. Nossa, o cara foi meio cego agora, né? Eles voltaram de novo pra cá. Eu tô sendo bem cuzão, meio covarde, mas não tem outro jeito, galera. Eu vou mudar agora de posição. Pois eles já ganharam aquela minha posição lá. Olha o cara, tá esperto, hein? Bom, acabou a munição de novo. É, bem escasso munição. Vou ter que ir na faquinha agora. Pode ter jeito. Pô, mas eu dei tanto tiro naquele cara. Ó, pegamos mais munição. Beleza. Daí sniper, nada. Acabou de novo. Acabou de novo. Isso que é foda, viu? Vamos esconder aqui. Vamos vir por trás aqui. Tentar, sei lá, alguma coisa de surpresa. Acho que eu tenho bastante, hein? Eu sem munição. Dá sua arma. Ai, caralho. Isso. Dá sua arma também. A sua também. Beleza, agora vamos ver. Cadê? Acabou? Ah, que merda. Agora que eu peguei arma, munição, acaba. Beleza, vamos usar aqui nos... Recarregar. Opa, tem mais um. Pegar sniper. Cadê? Não sei que você tá por aqui, mano. Tá, acho que não. Não tem mais ninguém. Vamos pegar só a munição deles aqui. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Pois tá bem longo já. Eu não sei dizer quanto tempo tá, pois atrás do meu notebook apagou. Mas eu acredito que tá bem longo já. E eu trago ainda para vocês essa série, tá? Vou trazer as outras séries também. Tava dando um pouquinho aí de prioridade para notícias, trailers aí que saíram. E vão sair, né? Amanhã tem um trailer do GTA. Então espere aí amanhã. Tem trailer do GTA no canal. E é isso, galera. Muito obrigado aí pela visualização. E até mais.